Me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Ela é igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito um avião La clase de Leonardo E entrei ao televisor E sei o que eu já sei Ir ao salão de clases Vou lá na sala de aula Peguei Ok, 7 mais 1 8 6 mais 3 9 Oh, não He estado mais erronado por todos os problemas Devo caçar Então, ven though Você pode particularmente É só O meu sean Que É só rar Com Ar É É Imagina Veja Outra Tate Al Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto